Nesse vídeo, então, vamos falar sobre obediência. A gente é muito focalizado, né, que a criança nos obedeça. Eu quero que a criança me obedeça. E a gente nunca parou pra se perguntar por quê. Por que eu quero que ela me obedeça? E dentro da disciplina positiva, a gente não gosta muito dessa palavra obedecer. A gente gosta mais da palavra respeitar. Eu quero que a criança me respeite porque eu sou um ser humano. E porque, enfim, o respeito é muito importante. É um valor que eu quero que ela aprenda. Eu não quero que ela me obedeça. E aí eu acho sempre importante a gente fazer uma reflexão. Dentro de toda a criação, não só no ato de obedecer, mas dentro de todo o contexto. Fazer uma reflexão. O que é que a criança está aprendendo com isso? Porque aprender a obedecer serve pra quê? Ela vai te obedecer e fazer tudo o que você manda. Ela não cria capacidade de, sei lá, pensar sozinha, refletir sozinha em uma solução, por exemplo. Ou refletir que quando não tem um adulto ela pode fazer tal coisa pra resolver o problema dela. Enfim, ela não cria essa capacidade crítica de poder refletir o que ela pode fazer sozinha, sabe? Ou de tomar uma decisão. E é muito engraçado, porque aí quando a gente chega a 17, 18 anos, a gente quer que ela tome a decisão mais importante da vida, que é escolher uma profissão, né? Escolher o que ela vai fazer na faculdade. Só que ela passou a vida toda só ouvindo o que os pais querem, ouvindo o que os pais querem. E ela mesmo não desenvolveu uma autonomia pra poder ir lá e falar, ó, acho que de acordo com isso, com isso, com isso, eu posso tomar minha própria decisão. Então, a obediência, ela é muito negativa em todos os aspectos, e porque a obediência por medo não cria respeito. Cria uma criança que faz as coisas por medo, que faz as coisas sem pensar, sem refletir o porquê daquilo. Só faz como um robozinho mesmo. Ah, eu tô fazendo isso aqui porque minha mãe me mandou. E aí, na primeira oportunidade que ela tem, sei lá, cresceu e foi morar sozinha. Ela não faz nada, não cria uma rotina, não cria uma responsabilidade, porque ela já pode tomar as decisões dela sozinha. Ela não tem alguém ali pra mandar nela. E aí, muitas vezes, a pessoa vai por água abaixo, ladeira abaixo, porque ela não sabe como conduzir a própria vida de maneira responsável. Ela não sabe que tem que escovar os dentes, porque se não dá cárie, dá dor de dente, isso e aquilo. Não, ela sabe que ela tem que escovar os dentes. Por quê? Porque minha mãe mandou. Minha mãe mandou escovar os dentes. Não porque isso vai ser bom pra mim. Então, sempre perguntar o que é que a criança está aprendendo. Ela está aprendendo a me obedecer? Ou ela está aprendendo a me respeitar? E aprendendo a ser responsável, refletir e tomar suas próprias decisões com responsabilidade? Então, é sempre importante essa reflexão. E aí, tirar um pouco do vocabulário a palavra obedecer. Eu quero que você me obedeça. Não, eu não quero que você me obedeça. Eu quero que você me respeite. E o respeito, ele é conquistado. E aí, falando sobre isso, existem modos e modos de você falar com uma criança para que ela te respeite. E um desses modos, o principal e o primeiro que a gente vai falar aqui, é respeitando a criança. Parece meio besta a gente ter que falar isso nesse contexto. Mas se a gente começa a parar pra pensar que a criança é um ser humano, né? A criança é um ser humano. A criança tem vontades próprias, desejos próprios. Ela está desenvolvendo a sua capacidade motora, a sua capacidade de formar opiniões e críticas sobre as coisas. E quando a gente considera a criança como um ser humano, a criança não é uma extensão da gente. A criança é um ser humano, um terceiro. É alguém com as suas próprias vontades. E quando a gente respeita isso, a gente consegue gerenciar as coisas de uma forma muito mais leve. Guiando, né? Sendo a pessoa de confiança que a criança vai olhar e falar. Eu realmente confio nesse adulto. E como eu confio nesse adulto, eu posso contar com ele pra ser um exemplo na minha vida. Porque a criança aprende muito, por exemplo. Então, eu sou um exemplo pra essa criança no quesito, sei lá, comer saudável. A criança confia em mim, a criança me respeita, a criança começa a comer saudável. E assim sucessivamente. Então, respeite a criança. Respeite que a criança é um ser individual. E que você não tem que brigar com ela por ela respirar. Porque ela é uma criança. E, obviamente, como qualquer criança, ela tem o seu desenvolvimento, enfim. Lembra que eu falei daquela régua no começo? Que o seu limite pode ser pro mais estrito, pro mais livre, etc. Você vai colocar aí aonde você se sentir mais confortável. Então, dentro de todas as informações que eu vou falar, é importante você pensar nessa régua. Onde é que eu vou colocar esse meu limite, né? Vai ser pro mais livre, vai ser ali no meio, vai ser pro mais estreito, restrito, etc. Então, a primeira coisa é, quando a gente respeita a criança, e a gente respeita que a criança é um terceiro, com vontades próprias, a gente respeita que ele tá no desenvolvimento da sua autonomia, por exemplo. Existe uma fase ali, a partir dos quatro anos, que a criança começa a perceber que ela não é uma extensão nem da mãe nem do pai. Então, ela já passou ali, né, os quatro primeiros anos ouvindo só o que a mãe quer. Ah, veste isso, come aquilo, faz isso, brinca com isso. E aí, ela começa a perceber que ela pode ter opiniões próprias, que não são iguais a da mãe e do pai. Então, tem um momento ali, né, na primeira infância, que a criança começa a recusar tudo que a mãe sugere. Isso é completamente normal. Quando você força a criança a obedecer, não, você tem que me obedecer, então você vai colocar essa calça azul, porque eu quero que você coloque, porque você tem que aprender a me obedecer. Porque a gente primeiro pensa, o que é que a criança está aprendendo com isso? Está aprendendo a obedecer? Está aprendendo que o que ela quer ou o que ela gosta não é considerado, entendeu? E é importante a gente fazer essas questões, porque aprender a obedecer no futuro serve pra quê? Pra obedecer o patrão quando ela estiver numa empresa? Não, ela não tem que obedecer, ela tem que aprender a respeitar. E, sobretudo, aprender a argumentar e a negociar. E é isso que a gente pode ensinar pras crianças, que a opinião delas importa, que elas têm o direito de não querer vestir a calça azul e querer vestir a calça amarela, por exemplo. E, sobretudo, nessa idade, que é a idade que ela quer desenvolver esse gosto pelas coisas, né? Que ela quer desenvolver a opinião própria, a autonomia, o poder de decisão. E aí, quando você respeita isso, você passa a gerenciar de uma maneira melhor, dando caminhos, possibilidades. Você sugeriu a calça azul e a criança fala, não, não quero a calça azul. Se você forçar a calça azul, vai ser um sofrimento pra você e pra criança, porque ela vai fazer uma birra e aí você vai ficar lá tentando convencer ela, forçar ela a usar a calça azul, porque pra você é importante usar a calça azul. E aí, enfim, você desgasta a sua relação com a criança por uma coisa que ela não tá aprendendo nada. Ela só tá aprendendo que o que ela quer não importa. E é claro que isso tem degraus. A gente não vai deixar a criança escolher tudo sobre tudo, sobre qualquer coisa na vida dela, até porque ela ainda não tem essa capacidade de saber o que é melhor pra ela, tá? É por isso a regra do limite. Mas o que você acha que ela pode ter a possibilidade de escolher? Ela pode escolher entre a calça azul e a calça amarela. Por que não deixar essa possibilidade? Então, ao invés de já chegar falando, Tome, coloca essa calça azul, você pode falar, por exemplo, que é o que eu faço aqui. Olha, peguei a calça azul e a calça amarela. Você quer escolher qual é a calça? Dessa forma, você não deixa aberto pra criança ir lá, sei lá, colocar um shorts num dia que estiver frio. E, ao mesmo tempo, você não está impondo que a criança faça o que você quer. Você está dando uma possibilidade. Ó, eu tenho a calça azul e a calça amarela. Qual é a calça que você vai escolher? Isso faz a criança perceber que ela tem autonomia pra escolher. E ela começa a pensar, eu gosto mais de azul ou eu gosto mais de amarelo. Vou colocar a calça azul ou a calça amarela. Isso pode servir pra legumes, por exemplo. Ah, eu vou cozinhar legumes. Deixa a criança participar, sabe? Ah, você prefere comer cenoura ou batata. Isso é uma coisa boa pro cérebro da criança. Além dela estar começando a desenvolver aquela autonomia, ela também tem a possibilidade de escolher entre uma coisa ou outra. Não tem uma terceira possibilidade de falar, não quero legumes. É claro que, a partir de um momento, a criança percebe, né? A partir de uma idade, ela começa a perceber que, na verdade, ela tem uma terceira opção, que é falar nenhum dos dois. Mas até uma certa idade, que vai ali, até uns 5, 6 anos, ela entende que uma coisa ou outra ela tem que escolher. E aí é mais fácil de gerenciar, porque ela se sente parte daquilo, ela se sente importante. Eu escolhi que vamos comer cenoura hoje no jantar. E ela come até com mais gosto, por ter sido responsável por escolher o legumes da noite. Então, o que você puder incluir a criança é maravilhoso. Ai, tá bom, então eu não quero fazer ela me obedecer, mas quero fazer ela me escutar, porque em alguns momentos é importante a criança escutar. Bom, vamos dar aqui um exemplo prático. A criança tem que se vestir pra ir pra escola, né? Se preparar pra ir pra escola. E aí consiste em se vestir, escovar os dentes, enfim, sei lá. E aí, quando você fala pra criança, vai se preparar pra ir pra escola. E é uma tarefa muito longa se preparar, inclui várias pequenas tarefas, que é se vestir, e aí dentro de se vestir tem colocar a cueca, a calça, a camisa, a meia, enfim. Todas essas pequenas tarefas dentro de se vestir. Aí depois de se vestir tem que escovar os dentes, que aí tem que colocar a pasta, colocar... Então, o ato de se preparar pra ir pra escola, ele é muito grande. E crianças até... Apenas a partir de 4 anos, a criança consegue guardar uma informação na cabeça por mais de 10 minutos seguido. Antes de 4 anos, a criança não consegue. Então você pode falar, vai pro seu quarto pra se preparar. Você vai chegar no quarto, a criança vai estar deitada, sentada, brincando, porque ela não guardou a informação. E aí você pode pensar, ela não me obedece. Eu falei pra ir se vestir e ela foi brincar. É claro, ela não guardou, ela não arquivou essa informação no cérebro dela. A partir de 4 anos, ela vai ter aí 10 minutos que ela vai focada. Vou lá no quarto, vou me vestir e tal. E aí depois de 10 minutos, ela já esqueceu que ela tá se vestindo, ela começa a se distrair com outra coisa. Não significa que ela está tentando te irritar, tentando te manipular, tentando te desafiar. Ela só não consegue guardar a informação por mais de 10 minutos. Lembra daquela aula, será que eu estou pedindo demais da criança? Algo que a idade dela não pode me oferecer. E essas idades que eu falei ainda assim, é a maioria dos casos, mas pode ser que um pouco mais velho ainda, a criança ainda não consiga guardar a informação por mais de 10 minutos. E se perca, se distraia, vai brincar, ao invés de fazer aquilo que você pediu. Então, a possibilidade é, você ir gentilmente repetindo aquela informação. Percebeu que a criança tá brincando, vai lá e fala, olha, vamos se vestir, coloque a calça. Ou então vai lá e dá ajuda, ó, escolhi aqui a calça. Ou então, você escolhe a calça, qual das calças? Então, como fazer a criança te escutar? Repetir gentilmente, mais de uma vez, em períodos de tempo diferente. Então, falei uma vez, aí passou 10 minutos, a criança já não se lembra muito. Você vai lá e repete mais uma vez, gentilmente. Nunca impondo, nunca brigando, gritando. A gente não gosta quando alguém pede alguma coisa pra gente gritando. A gente vai fazer isso com a criança. Por algo que ela nem é capaz de guardar na cabeça por mais de 10 minutos. Então, assim, vai lá e repete gentilmente. Olha, coloca a calça. Divide isso em pequenas tarefas, ao invés de vai se preparar pra escola. Vai colocar a calça. Depois vai colocar a camiseta. E a criança vai entendendo que aquilo ali é uma rotina. Ela tem que pôr a primeira cueca, a calça, a camiseta, a meia. Aí depois você vai lá e fala, ó, agora vamos escovar os dentes. Você quer colocar a pasta na sua escova ou eu coloco? Dê possibilidades. Caminhos. Esse de caminhos é sempre importante. Dois caminhos diferentes, a criança pode escolher. Você quer colocar pasta ou eu coloco? E aí a criança já fala, não, eu coloco. Ela vai lá e ela já sabe que ela vai fazer aquilo sozinha. Ou então, se ela estiver muito cansada, você coloca. Aí você vai lá, põe a pasta, dá na mão dela. Ela escova. Vai, agora lava a boca. Então, ao invés de dar essa tarefa gigantesca de se preparar para a escola, coloque em pequenas tarefas. Dê possibilidades. Você prefere comer pão ou fruta no café da manhã? Você prefere comer pão ou fruta no seu lanchinho? Dê essas possibilidades porque uma dessas duas opções a criança é tentada a escolher e isso facilita a sua vida. Outro problema que é bem comum no quesito obedecer. A criança não consegue ficar parada. Você está lá no mercado, a criança está mexendo nas coisas. Você está no ônibus, a criança está lá mexendo nas coisas. A criança de dois a seis anos, ela é neurologicamente incapaz de ficar sem se mexer. Ela é neurologicamente incapaz de ficar sem se mexer. Imagina que você está pedindo para uma criança que tem entre dois e seis anos que ela sente lá e fique parada, sem mexer, sem cantar, sem falar. Ela é neurologicamente incapaz. Imagina. Você está pedindo literalmente algo que ela é neurologicamente incapaz de fazer. E aí você se irrita e aí você começa a brigar, a gritar com a criança porque ela não se comporta nos lugares. Ela só está fazendo o que é o papel dela de fazer. Se mexer, liberar aquela energia, porque a criança tem muita energia. A criança precisa estar ali fazendo tals e tals e tals. Então você pode já prever isso e já evitar um problema. Ou seja, você já sabe que você vai ficar duas horas dentro do ônibus. Acha um desenho para a criança colorir, sabe? Leva com você um desenho para ela colorir. Não precisa estar sempre também em tablet. Não, leve uma coisinha simples, uma massinha de modelar, sei lá, um slime que ela pode estar ali mexendo, um cubo mágico. Uma coisa que não vai fazer tanto aoê e que ela pode estar ali fazendo, mexendo, desenhando, brincando. Você vai no mercado com a criança, dá uma tarefa para ela. Ó, você vai escolher as maçãs. Daí vai lá e mostra como que escolhe a maçã. Você pega um saquinho, olha se a maçã não tem nenhum buraco, coloca no saquinho. E isso faz a criança se sentir útil e faz a criança direcionar essa energia. Esse é o ponto que eu quero chegar. Direcionamento de energia. A criança não tem como guardar essa energia dentro dela. Ela precisa direcionar para algum lugar. E você vai ser a pessoa que vai ajudar ela a direcionar essa energia. Porque é óbvio que se ela está no tédio, ela vai direcionar a energia como ela quiser. Vai ser como? Sei lá, correndo no mercado, derrubando as coisas. Então você, seja a pessoa que vai direcionar, olha, vamos fazer isso? Você me ajuda a escolher as frutas? E aí pronto, a criança está lá escolhendo as frutas. Ah, agora a gente vai pegar a banana. Ó, tem que olhar bem a banana se ela não está furada. Sei lá. E aí vai dando essas pequenas tarefas fáceis, né? Que você julgue que são de acordo com a capacidade da criança de fazer. E que ela possa se sentir útil. Que ela possa direcionar essa energia para algum lugar. Outra coisa, um ponto importante para fazer ela te escutar quando ela tem que te escutar. Dar ordens claras sobre o que você quer que ela faça. Muitas vezes a gente dá a ordem direcionada para o que é para ela não fazer. Não mexa aí. O que significa isso para a criança? Como a criança ainda não tem o seu córtex cerebral totalmente evoluído, né? Totalmente desenvolvido. Ela tem ainda muita dificuldade de entender o não. Então o problema do não, do não, não mexa aí, é como se alguém falasse assim para você. Não imagine uma girafa. O que o seu cérebro faz na hora é imaginar uma girafa. A gente é ensinado que o não significa negativa. Então se alguém fala para um adulto, não mexa aí, a gente já sabe o que isso significa. Porém, para uma criança, é muito mais demorado ela entender que o não mexa aí é para ela não mexer. Então o que o cérebro dela entende é, mexa aí. E daí ela vai e mexe. E muitas vezes a gente acha que ela está nos desafiando. Porque a gente disse, não faça. E ela foi lá e fez. Então, mais uma vez, direcione a energia. Ao invés de falar, não faça isso, você vai direcionar para o faça isso. Então a criança que está, por exemplo, sei lá, achou um lápis de cor, um giz. E está desenhando na parede branca de algum lugar. E aí quando você chega, você fala, não, não é para fazer isso. E aí primeiro que a gente já tem essa reação, meu Deus, o que é que você está fazendo? E aí a criança já fica tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí já, enfim, a partir daí ela não consegue mais aprender nada. Ela não vai aprender que aquilo é errado. Ela não vai aprender como reparar aquilo. Ela não vai aprender. Ela só vai aprender a ter medo de você, medo da sua relação. Enfim. Ao invés disso, você pode chegar lá na criança e falar, hum, eu vi que você desenhou na parede. Mas não é uma boa ideia. Quer saber? Eu vou te dar um papel. Aí você vai lá e dá um papel, ó. Nesse papel você pode desenhar. Desenha nesse papel. Percebe a diferença? A diferença de falar, não desenha no muro. E chegar com o papel e falar, desenha aqui nesse papel. Na parede, não pode. Desenha aqui nesse papel. E aí você explica que na parede não e que no papel sim. E aí você direciona. Desse modo a criança vai entender o que é para ela fazer e o que é para ela não fazer. Se você só fala, não mexa aí, não desenhe no muro. A criança não consegue. Ela não consegue. E aí muitas vezes a gente acha ela teimosa. Ela não me escuta. Ela não me obedece. Na verdade ela nem entendeu o que você está falando. Isso dá certo também, por exemplo, quando você está andando na rua. Muitas vezes a gente fala, não vai para a rua. Tem carro. A criança não absorveu a palavra não. A primeira coisa que ela vai fazer é correr para a rua. Então a gente tem que direcionar o que é para ela fazer. Ao invés de falar, não corra na rua. A gente fala, a gente vai andar só na calçada. Tá bom? Lá na rua são os carros. Aqui são as pessoas andando na calçada. Explicar claramente. Porque às vezes a gente acha que a gente dá uma ordem clara. Não corra na rua. E a criança vai lá e corre na rua. Porque a criança não conseguiu entender o que é para ela fazer. Então dê ordens claras do que é para ela fazer. É muito mais eficaz de dizer, vamos andar na calçada. A rua é para os carros. Ali tem carros e é só os carros que tem o direito de andar ali na rua. A gente anda na calçada. E explica para a criança. A criança não é burra, mas ela precisa de comandos claros do que é que ela tem que fazer. E assim ela absorve e guarda a informação muito melhor. Ela armazena aquela informação muito melhor. É claro que no dia seguinte você vai ter que repetir. Porque até uns 5, 6 anos ela não vai lembrar dessa informação no dia seguinte. Então você vai ter que repetir. Vamos andar na calçada. E aí você vai ver que conforme você vai repetindo isso ao longo do tempo, ela já entendeu. Vamos andar na calçada. Na rua não. Na rua são os carros. Então dê as ordens de maneira explícita, de maneira clara do que é que você está querendo, esperando da criança. Com licença. Com licença.